Sede aí, Matheus da Treze Pede aí, Matheus da Treze Vamos lá Ela fode bem, ela mama bem Sei que o apelido dela é xerequinha do trem Ela fode bem, ela geme bem Sei que o apelido dela é xerequinha do trem Ela fode bem, ela mama bem Sei que o apelido dela é xerequinha do trem Ela fode bem, ela mama bem Sei que o apelido dela é xerequinha do trem Eu posso cantar um pouquinho de putaria bandida Pra tropa do Concordia, DJ Vinicim Pede aí, Matheus da Treze Vamos lá É xerequinha do trem Ela fode bem, ela mama bem Sei que o apelido dela é xerequinha do trem Ela fode bem, ela mama bem Sei que o apelido dela é xerequinha do trem Uma atrás da outra Vai fazendo fila, coisa linda Pule Kikkiko 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 Kikkaa Vai fazendo fila, coisa linda Pule Kikkako Kikkako Kikkake Ela fode bem, ela mama bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho